Olá, eu sou a professora Débora Martins e hoje eu vou ministrar aí um conteúdo de Biologia do Centro do Ano do Ensino Médio, certo? Então, olha só, abram a postilha de vocês no capítulo 18, página 6, certo? E vamos lá, então hoje nós vamos falar sobre a fisiologia vegetal, certo? Então, vamos estudar aí o funcionamento do organismo das plantas, né? Que inclui o que? A nutrição, vegetação, o crescimento, né? A ação dos hormônios vegetais e a floração, certo? Então, olha só, as plantas são organismos eucarióticos, certo? Multicelulares e não móveis, correto? Então, as paredes celulares da planta, né? São compostas aí por celulose, né? São autotróficas, né? E as plantas o que? Apresentam alteração de geração. E tem o que? Uma fase diploide e acloide, né? É diferente, certo? Então, olha só, a fisiologia vegetal é o estudo dos processos e da atividade funcional que ocorre aí nas plantas, certo? É o estudo dos processos vitais das plantas, tá? Então, a fisiologia vegetal é o estudo do modo de vida da planta, né? Que inclui o que? Aspectos da vida das plantas, né? Que é sua sobrevivência, né? As atividades metabólicas, né? As relações hídricas, né? Nutrição mineral, né? O desenvolvimento, o movimento, a irritabilidade, a organização, o crescimento e processos de transporte, certo? Então, olha só, a fisiologia vegetal é uma ciência de laboratório, né? E ela é experimentada, se baseia em propriedades de química e física, certo? Então, vamos entender o porquê, né? Devemos estudar a fisiologia vegetal e a sua importância, certo? Então, as plantas são a principal fonte de alimento em todos os ecossistemas, como nós bem sabemos, certo? Elas têm a capacidade para converter a energia do sol em moléculas orgânicas, certo? Então, as plantas, elas produzem produtos economicamente, o quê? Importantes, como aí as fibras, os remédios e a nossa madeira, né? Elas são aí, são aplicadas aí na agricultura, na civicultura e também na horticultura, certo? Então, ó, também tem valor estético, certo? Então, olha só, a fisiologia vegetal é uma parte da botânica, né? Que trata do funcionamento e da fisiologia das plantas, certo? Então, ó, os processos fundamentais de plantas, né? Como a fotossíntese, né? A nutrição das plantas, a respiração, a função dos hormônios, né? Das plantas, o tropismo, o nastismo, o fotoperiodismo e a fotorofogênese, né? Os ritmos cardíacos, né? O estresse ambiental e a germinação aí das sementes, a transpiração e as relações da água da planta São estudados sobre, sobre aí a fisiologia, através da fisiologia Então, gente, aqui vale falar também da fisiologia ambiental, né? Que é um campo aí de estudo em ecologia vegetal, certo? Então, ele trata da maneira como as plantas respondem ao seu o quê? Ambiente, né? Resposta da planta a fatores físicos, né? Como o quê? Radiação, temperatura, o fogo, o vento, a umidade, o pH, né? E o sol Então, a ecofisiologia vegetal, ela está preocupada com o quê? Com mecanismos e integração a condições variáveis, né? Mecanismos de plantas, né? Como as respostas e a sensação de plantas aí para mudanças ambientais, né? E suas respostas a condições altamente variáveis, né? Como a luz solar e a sombra, né? Altas, né? Dentro das copas das árvores, certo? Então, olha só Ao contrário aí dos animais As plantas não conseguem escapar de fatores o quê? Como calor, frio, inundações e secas, certo? Então, portanto, as plantas têm que sobreviver através de condições adversas Ou serem destruídas, certo? Então, olha só Fenotipicamente, né? As plantas são flexíveis e têm uma ampla variação genética E ajuda a adaptar as condições alternadas, certo? Então, ó Fotomorfogênese, vamos lá Sentido de Sentido das plantas, né? Comprimento de onda Intensidade e periodicidade da luz Então, a fotomorfogênese Ela é induzida pela luz e por muitos outros o quê? Processos como fototropismo, né? Que é a diferenciação do cloroplasto da floração e germinação, né? Com relação à biologia, né? Do desenvolvimento A fotomorfogênese, né? É um desenvolvimento leve, né? Leve e imediato, certo? Então, ó Nas plantas, a fotomorfogênese, né? É frequentemente estudada Usando aí fontes de luz, né? Controladas por frequência, né? Para cultivar as plantas Então, a luz, ela tem o efeito Pronunciado aí no desenvolvimento da planta Então, o efeito mais notável É observado durante o quê? A germinação da semente, né? Quando a semente emerge do solo E é exposta à luz pela primeira vez, né? Que ocorre todo esse processo Fotoperiodismo, né? O fotoperiodismo é a reação das plantas ao longo do dia ou da noite Também pode ser definido aí como respostas aí de desenvolvimento das plantas, né? Aos comprimentos aí relativos de períodos de luz e sombras, certo? Então, na maioria das plantas com flores, né? O fitocromo, né? Que pigmentado é usado aí para detectar mudanças sazonais, né? No comprimento aí do dia, certo? Então, essa sensibilidade ao comprimento do dia É enviada com um sinal pelos fitocromos, né? Para a flor e é conhecida como fotoperiodismo, certo? Então, as plantas, elas podem ser classificadas aí Com base em suas respostas às mudanças, certo? A duração do dia Então, eles são classificadas aí em plantas, né? De dia longo, plantas de dia curto, né? Ou plantas neutras do dia Então, as plantas, né? Usam o seu sistema o quê? De fitocromo para o quê? Detectar o comprimento do dia ou fotoperiodismo, certo? Então, hormônios vegetais ou fitocromônios, vamos lá Prestem atenção Os hormônios vegetais, gente, também são conhecidos aí como fitomônios, certo? São mensageiros químicos que o quê? Regulam o crescimento das plantas, certo? E são designados aí como substâncias de crescimento de o quê? Plantas Então, eles também são conhecidos aí como o quê? Reguladores de crescimento, né? De plantas, né? TGR, né? As plantas não possuem aí órgãos ou tecidos específicos para o quê? Produzir os hormônios E não são transportados para outras partes da planta, né? E a produção, ela não está limitada a locais específicos, certo? Então, olha só Os hormônios das plantas são mensageiros químicos Que são o quê? Segregados em pequenas quantidades Promovem e influenciam muitos processos fisiológicos aí Como o quê? O desenvolvimento de sementes, né? A dormência e germinação, né? De... Das sementes Então, eles regulam a direção do crescimento, certo? Do tecido, né? A formação de folhas O crescimento aí de caule, certo? O desenvolvimento de frutos, né? O amadurecimento, né? A abscissão foliar, né? E até mesmo, gente A morte da planta Fitoquímica Vamos lá falar um pouco A fitoquímica É o estudo de produtos aí químicos, certo? De fito Que são derivados aí de plantas É frequentemente, gente Usado para descrever Um grande número aí de compostos metabólicos, né? Secundários aí que são encontrados nas plantas, certo? Então, estes compostos químicos, né? São conhecidos aí por fornecer Por fornecer proteção contra ataques De insetos e doenças de plantas, né? Estes produtos químicos Eles também exibem o quê? Uma série de funções protetoras, né? Em humanos também Então, a fotoquímica, gente É utilizada no campo das ervas medicinais, certo? Nutrição vegetal, vamos lá A nutrição das plantas É o estudo de elementos químicos E compostos, né? Que são necessários aí para o crescimento aí da planta, né? E também o suprimento do quê? Para o seu ambiente externo, né? E o metabolismo interno, né? Nessas substâncias aí, certo? Então, segundo o epistê, né? Existem dois critérios aí Diferentes para um nutriente essencial Para o crescimento, né? Da planta, certo? Eles são os seguintes, olha só A ausência de nutrientes, né? Essenciais na planta É incapaz de completar um ciclo de vida normal Ou O elemento essencial é parte de algum metabólito Ou constituinte essencial da planta, né? Então, ó Para uma planta, de acordo com a lei mínima, né? De lei Existem aí cerca de 14 nutrientes essenciais Para as plantas, né? E esses elementos como o carbono, o oxigênio Eles são absorvidos pelo ar E os outros nutrientes aí Eles são obtidos do solo Certo? Então, olha só Os seguintes nutrientes, né? Que são obtidos por uma planta A partir de meios de cultivo Ou seja, do solo São esses elementos aí Como o nitrogênio O fósforo O potássio São macronutrientes primários Certo? Os macronutrientes secundários Né? Inclui aí o cálcio O enxofre O magnésio Certo? Os micronutrientes ou minerais São o quê? O boro O cloro O manganês O cobre O zinco O ferro O nico O molibdênio Né? E por aí vai Então, olha só Movimentos vegetais Muito importante falar sobre isso Entre os movimentos vegetais, gente Podemos aí, ó Destacar três O tropismo Nastismo E o tactismo, né? Então, olha só A gente vai ver o funcionamento De cada um deles Vamos lá Tropismo Tropismo As plantas Elas respondem ao estímulo Né? Podem ser direcionais Ou não direcionais Então, a resposta das plantas Né? Ao estímulo direcional Como, por exemplo A gravidade ou a luz solar É conhecida como tropismo Certo? Tropismos Estão associados a plantas Onde é capaz de quê? De mobilizar Mobilidade física Direcionada, né? Atividade em resposta A um estímulo específico Certo? O tropismo Nas plantas Resulta aí Em Crescimento Diferencial, né? Onde as células De um lado Da planta Alonga-se Mais Do que O outro lado Então, resultando aí Em dobrar Para um lado Menor O crescimento Certo? Então, olha só Nastismo, né? Então, olha só As plantas respondem Aos estímulos aí Direcionais E não direcionais, né? A resposta das plantas Aos estímulos Não direcionais Como aí A temperatura A umidade, né? É conhecida Como movimento Nástico, né? Os movimentos Násticos, gente São o resultado Do crescimento Celular Diferencial Como o Epinastismo, né? Opinonastia, né? Que pode também Resultar aí Das mudanças Na pressão E no Turbô dos tecidos Das plantas, né? Que podem ocorrer Aí rapidamente Certo? Então, olha só Os movimentos Násticos Diferem dos movimentos Por tropismo Por quê? Porque a direção Dos movimentos Násticos É independente Da posição Do estímulo Então, a frequência Ou taxa De respostas, né? Aumentam Com o aumento Da intensidade Do estímulo Certo? Ok Pigmentos Vamos lá Os pigmentos Eles são Moléculas Importantes Envolvidas Nas funções Das plantas Certo? Há uma variedade Aí de pigmentos Como bem sabemos Como bem sabemos Que inclui Aí Moléculas Como Profinas Antiocinas Carotenóides Então, esses pigmentos Biológicos Eles absorvem Certa luz E refletem Os outros Então, a luz Que é absorvida Por esses pigmentos Ela é usada Pelas plantas Para alimentar Reações Químicas Certo? Enquanto a luz Refletida Determina o pigmento De cor Que aparece No olho Aqui, ó Quando a gente Enxerga Certo? O pigmento Primário Nas plantas Gente É a clorofila Que é uma Porfirina E absorve a luz Para alimentar O processo De fotossíntese Certo? Então, ó Os carotenoides São pigmentos Acessórios Em plantas Que Ajudam aí No processo De fotossíntese Reunindo aí Os comprimentos De onda Que não são Absorvidos Pela clorofila Certo? Então, olha só As antossiminas São pigmentos Flavonoides Que são Solúveis Em água Esses pigmentos Eles ocorrem Em quase todos Os tecidos De plantas Certo? Então São mais assim Visíveis Nas pétalas De flores Certo? Doenças Das plantas Elas também Doenças Das plantas O estudo Das doenças Nas plantas E a resistência Das plantas A certas doenças Infecções É conhecido Como Patologia Das plantas As plantas São suscetíveis A doenças Causadas Por bactérias Por vírus E alguns fungos E também Devido Do que A invasão Física De lobrigas Insetos Então Os sintomas E as respostas Das plantas São diferentes Dos animais Certo? Então Olha só As plantas Elas podem responder Apenas Derramando folhas Né? Ou flores Para evitar O que? A propagação Da doença Os patógenos Das plantas São aí Espalhados Através De vetores Animais Que são os animais Os poros Né? Então O controle Das doenças Das plantas É uma parte Aí Crucial Porque É confiável Para a produção Do que? De alimentos E também É útil Porque Há a redução No uso Agrícola De terra Né? De água E outros Insumos Certo? Então Olha só Nós vimos Aqui Que a fisiologia Vegetal Ela É um pouco Complexa Certo? Então Aqui na página 6 Ele fala Um pouco Sobre a condução Da seiva mineral Né? Que ela Absorve Né? A água Pelo solo Né? A condução De água Pelo chilema Né? A gente Já viu Todas Essas estruturas Né? E Ocorre A transpiração Né? E essa Transpiração Né? Ocorre Através Do estômato Né? Que tem Aí nas folhagens Aí das plantas Certo? Então Olha só Ele fala Também Aqui na página 9 Sobre o fluxo Ascendente Da Água Né? Então Tudo isso Está incluso Aí na Transpiração Lá das plantas Né? Sugiro Vocês A darem Uma lida Certo? Então Eu fiz um Resumão Aqui dessa Primeira parte Desse assunto Né? Sobre Fisiologia Vegetal E frente a isso Vocês vão dar Uma lida Né? Da página Da página Desde a página 6 Até a página 11 Né? Da página 6 Até a página 11 Sugiro vocês Darem uma lida Para vocês Se apropriarem Melhor do conhecimento Que eu acabei De passar Para vocês Certo? E de acordo Com isso Vocês vão fazer A atividade Da página 12 E da página 13 Certo? Então Essa foi A nossa aula De hoje E até a próxima